Estamos de volta com mais um vídeo de hoje, e o vídeo de hoje é o vídeo 4, de como vocês vão foguear o seu Zazulão da maneira correta. E o vídeo de hoje é dica simples e básica que vocês podem estar aplicando no seu Zazulão, antes de iniciar os passeios com o seu Zazulão. O seu Zazulão, primeiramente, ele tem que ganhar confiança no novo território, ou seja, se você adquiriu um Zazulão recentemente, não sabe como foguear o seu Zazulão, então vocês tem que fazer com que o seu Zazulão ganhe a confiança em você, e você também ganhar a confiança nele também. Como que vocês vão ganhar a confiança no seu Zazulão? É a observação, que nem eu falei para vocês, é a base de tudo, de antes de você iniciar qualquer manejo para abrir o fogo do seu Zazulão. Bom, hoje eu vou falar para vocês como que vocês vão aplicar um manejo legal, simples, é rodízio de prego. Sim, rodízio de prego é tão fundamental para vocês aplicarem no seu Zazulão para começar a estimular ele a abrir o canto. Como assim, Reinaldo, rodízio de prego para estimular o meu Zazulão a abrir o canto? Vocês tem que estar observando, identificando o local aí na sua casa, que ele começa a chamar bastante, ou seja, bater fogo. Isso é tão fundamental para vocês aplicarem nas primeiras horas da manhã, nesse prego aonde ele se sente mais à vontade. Bom, se você não assistiu o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vou deixar no final da tela, dois vídeos, e também vou deixar no card também, no finalzinho desse vídeo, para você estar conferindo de como vocês vão foguar os seus Zazulão certinho, para vocês não perder nenhuma dica que a gente posta aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo, sempre é um prazer enorme estar fazendo mais esse vídeo para você. Sem mais enrolação, que eu sei que eu já falei demais, muitos deixam no comentário, Reinaldo, você fala demais, já falei mesmo. Vamos lá, sem mais enrolação, e vamos com o vídeo de hoje. Bom, rapaziada, vou passar uma dica muito simples para vocês, e básica, de como vocês vão fazer aquele rodízio de prego, que o rodízio de prego é tão fundamental para vocês começarem a identificar aonde o seu Zazulão se sente mais à vontade, e possa estar fogueando e abrindo o canto. Bom, aqui eu estou fazendo esse vídeo na parte da tarde, eu coloco o meu Azulão aqui na parte da tarde, aqui ele também se sente à vontade, ele já está começando a chamar. Hoje ele deu uns cantinhos, mas não deu tempo de filmar para vocês ele já cantando, mas ele estava cantando o canto surdina. Primeiramente, eu quero deixar fixado, Azulão, quando dá surdina também, logo nas primeiras horas da manhã, isso quer dizer que o Azulão está frio, isso não quer dizer que o Azulão está cantando aberto, vocês têm que saber identificar isso. Então, bora lá. Que nem eu falei para vocês, à tarde eu coloco o Azulão aqui. Bom, vou pegar o Azulão e vou colocar em outro prego, ou seja, na parte da manhã, aonde eu costumo colocar ele. Bom, aqui é atrás de casa, eu coloco ele aqui, atrás da casa. Vou pegar aqui ele, vou subir aqui para vocês verem. Beleza? Vamos lá? Ó, pode ver que ele já está legal, já está acostumando comigo já. Bom, vocês estão vendo aqui, peguei o Azulão aqui, na parte da manhã, galera, ó, vou levar ele lá na frente, é aonde ele se sente também mais à vontade, é aonde eu dou o banho de sol, que nem eu falo para vocês, o banho de sol também é fundamental, para vocês começarem a estimular os seus Azulão a abrir o canto. Então, eu vou dar uma segurada aqui e vou colocar o Azulão ali para vocês verem. Bom, galera, na parte da manhã, eu coloco o Azulão aqui, porque eu coloco aqui na parte da tarde, que nem eu falei para vocês, para ele tomar o banho de sol. E aqui ele também se sente um pouco mais fogoso, porque depois do banho de sol, né, eu dou um petisco como uma forma de agrado, para que? Para ele começar a estar ganhando confiança em mim. E isso é tão fundamental para vocês começarem a estar fazendo o manejo com o seu Azulão. Outro local que eu coloco o meu Azulão, também, que ele gosta de ficar muito, também é aqui, galera, ó. Vou levar ali, para vocês verem. Mais um local, só que nesse local, rapaziada, aqui, o meu Azulão, nesse local, eu coloco ele também na parte da manhã, depois do banho de sol, né, aí na parte da manhã eu também coloco ele aqui, aqui é onde eu deixo ele mais tranquilo, mais à vontade, livre de cachorro, gato, que nem eu falei para vocês, que isso pode estar dando um trauma no seu Azulão. Por quê? Se o seu Azulão pegar trauma, vai ser um pouco mais difícil de você trabalhar com o seu Azulão, para ter a possibilidade de ele abrir o canto. Bom, que nem eu falei para vocês, vocês vão perguntar para mim, Reinaldo, bom, eu não tenho tenebro, o que eu posso estar dando como uma forma de agrado para o meu Azulão? Sementeiras do mato, que nem eu falei para vocês, isso ajuda muito a fobear o seu Azulão. Os tipos de semente é o quê? É a braquiara, velaine, vocês podem estar dando capim navalha, tiririca também, aqui no estado de São Paulo não tem a tiririca, mas eu costumo trabalhar com os cementeiros do mato que eu tenho aqui, né? Também capim navalha, que nem eu falei para vocês, vocês podem estar dando ortiga e também carrapicho. A ortiga e o carrapicho ajudam muito a foguear o seu Azulão, vocês podem estar dando como uma forma de agrado para a sua ave. Bom, outro local, que eu não vou colocar ele ali para vocês verem, né? Porque está batendo muito sol. É aqui, ó. Nesse prego aqui. Por que eu falo nesse prego, galera? Porque aqui está tendo acesso à rua. Isso também é tão fundamental para o seu Azulão também ganhar autoconfiança. Por quê? Porque daqui para a rua é onde vocês vão iniciar os passeios curtos, que nem eu falo para vocês. Os passeios curtos é fundamental para o seu Azulão ganhar confiança e ficar corajoso, para assim ter a possibilidade de ele começar a cantar em todos os lugares que você leva, sem frescura. Bom, galera, está aqui o nosso Azulão. E eu vou passar agora umas dicas também para vocês, porque é tão importante você fazer aquele rodízio de prego. Olha lá, ele já está ficando mais fogoso, galera. O nosso Azulão aqui, ó, ele está revoando legal. Quando ele chegou aqui, ele estava com medo, ele estava começando a empinar o cravo para mim. E agora ele já está um pouco melhor, ele já está ficando um voo, revoando legal. Que nem eu falo para vocês que é tão fundamental também, é a voadeira. Para que a voadeira? Para ele também ganhar confiança no quê? Bater nas asas, né? E tendo aquelas pegadas legais no poleiro. Que nem eu falei para vocês, os poleiros um pouco mais finos, para trabalhar a articulação do seu pássaro. Então, eu vou passar outras dicas muito importantes para vocês. É começar a foguear o seu Azulão também dentro de casa, que é fundamental. Primeiro você abrir o canto do seu Azulão dentro de casa, antes de iniciar os passeios. Agora eu vou passar para vocês a dica muito importante quando vocês começarem a fazer esses rodízios de prego. Bom, eu esqueci de falar para vocês, outro local que eu coloco também o meu Azulão é aqui na lateral de casa também. Por que na lateral e um pouco mais alto? Porque tem muitos Azulão que gostam de ficar um pouco mais alto e eles sentem mais a vontade para ter a possibilidade de abrir o canto. Que nem eu falei para vocês, a observação, paciência. Primeiro lugar, vocês têm que ter paciência. Por quê? Quando vocês adquirem um Azulão frio, esse manejo também serve para Azulão que tupeta para vocês, ou seja, Azulão gelado. serve também esses manejos iniciais para vocês começarem a estimular ele a ficar fogoso. E eu que nem eu falei para vocês, galera. Bom, vocês têm que entender uma coisa. Azulão é um pássaro muito territorialista. As vezes, quando você adquire recentemente de um antigo proprietário e o Azulão não está acostumado com o passeio, não está acostumado com o lado de fora da sua casa, muitas das vezes eu tenho muitas perguntas que falam Reinaldo, meu Azulão só canta dentro de casa, não canta do lado de fora. Coloca ele lá de fora, ele não canta. Esse manejo aqui também é essencial para você fazer para o seu Azulão também cantar do lado de fora da sua casa. Vocês entenderam? É um manejo simples, básico, não é aquele manejo diferenciado, que muitos falam, tem um manejo diferenciado, que vai fazer com que o seu Azulão vai cantar em três dias. Não, não é assim. Vocês têm que entender primeiro o seu Azulão, você tem que observar bem o seu Azulão e ter paciência, trato, dedicação e tempo. Você tendo esses requisitos, você vai ter um Azulão aí fibrado e cantando legal. Beleza? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like e você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, porque aqui eu vou passar dicas verdadeiras, manejo simples e base. Se vocês aplicarem os seus Azulão, vocês vão ter resultado. Aqui nesse canal não tem mimimi e não tem lero-lero. Então, bora lá? Vou ficando por aqui e até os próximos vídeos. Criar e preservar sempre. Valeu? Fui!